Ni hao, Brasil! Ni hao! É com essa saudação chinesa que a gente começa o nosso vídeo pra tentar mostrar um pouco pra você da calorosa recepção com que os chineses vêm recebendo os atletas que participam dos Jogos Mundiais Militares. Sábado, dia 19 de outubro, um dia com muitas atividades aqui em Wuhan. Então, bora pegar um fôlego porque eu tenho muita coisa pra contar. Vamos começar com uma excelente notícia, porque saiu a primeira medalha do time militar Brasil hoje. O Capitão Brito conquistou a medalha de prata no rali aéreo no Pentátolo Aeronáutico Militar. O voo exige um planejamento minucioso da equipe e uma navegação muito precisa do piloto. A gente espera que essa seja a primeira de muitas medalhas brasileiras. E eu acho que o Capitão Brito trouxe sorte pro Brasil porque depois disso a natação conquistou duas pratas. O Sargento Guilherme Bassetto conquistou o segundo lugar no nado Costas e o Sargento Pedro Esparjari. São excelentes resultados da nossa equipe de natação. No Pentátolo Militar, as nossas atletas começaram bem na competição. Hoje foi o primeiro dia e elas conquistaram o terceiro lugar geral por equipe. O resultado final sai no dia 23, quando elas realizam a última prova. Hoje o hipismo também trouxe um bom resultado parcial por equipes. O Brasil ficou em terceiro lugar geral atrás somente da Itália e da Rússia. No ciclismo, na prova individual contra relógio, a equipe brasileira não conquistou medalha, mas tanto no masculino quanto no feminino tivemos boas colocações. A Sargento Polegarde ficou em quinto lugar geral e no masculino, o Sargento Magno Prado conquistou a sétima posição. O primeiro dia do golfe feminino fechou com duas brasileiras liderando a competição. Por enquanto, a Sargento Miriam e a Sargento Clara estão ali em primeiro e segundo lugar geral. Vamos continuar torcendo aí pelas nossas atletas do golfe. No basquete feminino, o Brasil venceu a Alemanha. As militares deram um show na quadra e o jogo terminou Brasil 83, Alemanha 33. Amanhã a equipe de basquete feminino vai enfrentar os Estados Unidos. Vamos fechar agora a nossa edição com uma excelente notícia. A Sargento Rafaela Silva conquistou o ouro no judô na categoria até 57 quilos. Foi o primeiro ouro do Brasil nessa edição dos jogos. Notícia boa agora para fechar aqui o nosso trabalho em um rão hoje. No quadro geral de medalhas, o Brasil está assim na quarta posição, com três pratas e um ouro. Os anfitriões lideram com 18 medalhas no total. Isso até agora, 19 horas aqui na China, hora do fechamento da nossa edição. Oito horas mais ou menos aí no Brasil. Amanhã a gente volta com mais informações aqui no Minuto JMM. Vamos continuar torcendo pelo time militar Brasil. Até mais!